Música Bem vindos ao segundo episódio da série de Unity 2D É lógico que é o Unity 3D, eu estou chamando de 2D porque a gente só está fazendo um joguinho em 2D Como eu falei no vídeo passado, se você não assistiu o vídeo passado, um xereta que chegou aqui no segundo vídeo sem ver o primeiro Eu estou assumindo aqui que você que está assistindo tem um conhecimento mínimo de Unity Ou seja, interface e outros assuntos que eu tratei nos primeiros vídeos de Unity 3D básico aqui do nosso canal Então se você não tem um conhecimento de Unity, dá um cheguinho lá Vê pelo menos os 4 ou 5 primeiros vídeos de Unity 3D básico Para você não ficar muito perdido aqui Então vamos lá No episódio passado a gente preparou o cenário aqui Puxou o sprite sheet, dividiu os sprites, personagem, background e as histórias Então nesse a gente vai tratar especificamente da movimentação vertical do nosso personagem Eu vou dedicar um vídeo só a isso porque tem umas coisas que eu preciso explicar aqui que não foram explicadas ainda em nenhum vídeo que a gente fez Então para começo de conversa Por questão de organização, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa super organizada Vamos criar então Deixa eu selecionar a pasta Assets e vamos criar uma outra pasta Chamada Chamada scripts E dentro dessa pasta eu vou criar um script Create C Sharp Vou criar um script C Sharp porque é com isso que eu sei trabalhar Que vai se chamar Player Para ficar bem fácil de identificar Vamos editá-lo então Com ele selecionado, aperto Enter no meu teclado E te vejo lá no código Na verdade não te vejo no código nada Ainda precisa Precisamos fazer algumas coisas Que é aqui no personagem Antes de a gente colocar um código A gente vai colocar Componente Physics 2D Está específico para jogo 2D E vamos colocar um Rigidbody 2D nele Coloquei Não preciso mudar nada agora E o que mais? Eu preciso colocar também Um componente Physics 2D Um Circle Collider Agora vamos dar uma olhadinha aqui Que esse círculo está muito grande Então O Flapbird não é conhecido por ser um jogo Preciso Então a gente vai deixar algumas coisas Dimensões absurdas De Box Collider De Circle Collider Mas enfim Aqui no personagem Eu vou deixar menor Eu vou mudar um pouquinho esse centro Mudou muito Muito, muito 002 Olha que eu estou mexendo aqui do lado Tá não O componente Circle Collider 2D E vou baixar Abaixar Abaixar é boa né Vou diminuir o raio dele Isso Pronto 028 está bom por enquanto É É Tá bom Estou satisfeito com esse tamanho Qualquer coisa nós mudamos depois também Agora Eu coloquei um Rigidbody Ele está sob efeito de física Certo? Então se eu der play O que você acha que vai acontecer? O passarinho vai Cair Porque está sob efeito de física Não tem nenhum colisor embaixo Para segurar ele né Vamos dar uma olhada então Deixa eu dar um play aqui Ué Mas tem o Rigidbody E o passarinho Está até subindo Ao invés de cair O que está acontecendo? Essa é uma questão de animação Olha só Uma das propriedades Um dos componentes do passarinho É esse aqui ó Animator É uma coisa nova Nova entre aspas né Isso é muito relativo Depende de quando você está assistindo o vídeo Mas do momento que eu estou fazendo esse vídeo É uma coisa nova É Antes Era simplesmente Adicionada uma animação No seu personagem Hoje Hoje Nós temos um animator Um animador Porque aquele sistema Outra coisa que eu já falei também Nos vídeos passados De Unity 3D básico Que é o sistema Mecanin Que está vindo para substituir A animação Como nós conhecemos aí no Unity né Para quem já mexe com o Unity Sabe do que eu estou falando Mas é também Mecanin a gente vai ver só mais para frente O importante aqui É você ver esta opção aqui ó Apply Root Motion Root Motion É uma movimentação É Ao pé da letra Uma movimentação raiz Quer dizer Que A animação Do personagem Que ele traz Seja Sprite Seja objeto 3D Ela Comanda Entre aspas O movimento do personagem Então se você faz no Blender Por exemplo Uma movimentação De um personagem Pulando E lá no Blender Dá para ver Que ele realmente se move De um ponto A Para um ponto B Com esse Apply Root Motion Aqui no Unity Também Ele se move De um ponto A Para um ponto B Geralmente a gente Trabalha Com o personagem Tendo essa animação De pular Só que ele pula No mesmo ponto Sempre No mesmo eixo Ele não sai Daquele lugar É só a animação E essa questão De movimentar Do ponto A Para o ponto B É tratada Dentro do próprio Unity É a mesma coisa aqui Com o 2D Esse Apply Root Root Motion Está usando Essa animação Do meu personagem 2D E o meu personagem Está voando Quando ele está voando Ele não cai Não é porque ele está voando É uma coincidência Que no caso O Unity não sabe Que ele está voando Ele sabe Que ele tem uma animação Então se eu desligar Aqui E agora Adair Play Agora a física Está sendo aplicada Direitinho Porque ele Não está mais Aplicando Essa Root Motion Então não depende A movimentação Do personagem Não depende mais Da animação É independente Certo? Então agora Nós vamos lá Depois de tanto falatório Nós vamos lá Para o código Muito bem Então agora Nós vamos trabalhar No código Com física Oh meu Deus do céu Vai ser coisa avançada Não Não chega nem perto Não vai ser avançado Nada não Vai ser coisa básica Primeiro de tudo Que você tem que entender Nos vídeos básicos De Unity 3D Está vendo Como é importante Dar uma olhada lá Eu falei Um pouco Sobre a questão Do update Que ele é chamado A cada A cada quadro Por segundo Está até escrito aqui Update is called Once per frame E isso é instável Porque o computador Pode fazer 60 frames 30 25 Isso é instável Então o Unity Tem um negócio Para tratar Especificamente De física Porque a física É algo estável Não pode ter instabilidade Aqui no Unity Nós temos O Fixed Update Para trabalhar com Coisas relacionadas A física Então o Fixed Update Trabalha Uma taxa Que eu saiba De 50 quadros Por segundo Seu computador Pode estar rodando A dois quadros A física vai estar rodando A 50 quadros por segundo A ideia é a seguinte O Fixed Update É constante Não tem variação Que é a coisa que precisa Para a emulação de física Para simulação Aliás Desculpe Bom Agora que eu criei Esse campo Né Você escreve aí Esse campo Fixed Update A gente vai ver A movimentação Do personagem Tem uma questão No Fixed Update É horrível A gente colocar Detecção de teclas Ou input Porque Justamente porque O update Nem sempre é a mesma coisa Do Fixed Update E por conta disso Pode ser que alguns frames Se percam Entre aspas No Fixed Update Eles não se perdem Na verdade Mas Fica uma coisa confusa Porque fica Taxas de frames Diferentes Entre o Update E o Fixed Update Então Detecção De input A gente vai pôr aqui No Update Vamos começar então Se eu Apertar A tecla de espaço Ou O botão do mouse O meu personagem Vai pular Que nem o O Flap Bird Então O que eu vou fazer Eu vou criar aqui Uma variável primeiro Em cima de tudo Não Não precisa ser pública Essa Private Vai ser do tipo Boleano Apertou Pronto Que é isso aqui Que vai dizer Pro Fixed Update Tá apertado o botão A pessoa apertou o botão O Fixed Update Não tem muito problema Para tratar com variável No caso do tipo Boleano E aí Mandar uma resposta Para o Unity O input É o que é o negócio Assim Que não dá certo As vezes Você coloca o input No Fixed E você aperta o botão E não acontece nada Pode testar aí Você coloca no Fixed E as vezes vai falhar Então eu criei aqui Minha variável Boleano Apertou Então agora no update É Não, não, não Não é com o if Não é com o input É if Input Ponto Get Button Aí eu ponho O jump Que é a barra de espaço No meu caso Pode ser configurado De outro jeito Ou Que são essas duas Barras Retas É o shift E a tecla Logo a esquerda Do z Pelo menos No meu teclado Pode ser que no seu Seja diferente São as duas Barras retas Significa Ou Então se eu apertar O botão jump Ou Input Ponto Get Mouse Button Ah é Down Na verdade aqui Get Button Down Para ele identificar Uma vez só Ou Input Get Mouse Button Down Zero Que é o botão Esquerdo Do mouse Que a gente usa Para clicar Normal Então se eu apertar O jump Ou o primeiro Botão do mouse Aí Eu falo para o meu unit Fazer alguma coisa Dentro das chaves Aqui Nesse caso Se apertar Aí a variável Apertou Opa Apertou Vai ser igual A true Aliás Eu vou colocar um valor inicial Para essa variável De false Então se eu apertar Alguns desses botões A minha variável Vai ser true Se não Vai ser Else Else Eu não sei Eu vou Eu preciso fazer uns testes Eu acho que não é necessário Esse else Colocar dentro do update Mesmo Mas vamos deixar isso Para depois Agora aqui no fixed update Eu vou mexer com a velocidade No meu personagem Então nesse caso If Apertou Colocando só assim Significa If apertou É a mesma coisa Que fazer isso aqui If apertou Igual a true Né Colocar só O apertou If apertou Coloco aqui O meu espaço Das chaves Então Se a variável Apertou For verdadeira Eu vou aplicar Um valor A velocidade Do rigidbody Então Rigidbody Com minúsculo 2D Que é o componente Do personagem Ponto Velocity É igual A um novo Vector 2 Porque eu só preciso Mexer no x E no y No x Não precisa aplicar nada Não vai modificar Absolutamente nada Eu posso pôr 0 Sem Sem Medo de dar algum problema E Agora Aqui ó Eu esqueci De declarar uma variável Mas eu vou colocar Pulo Então no eixo Y Vai dar O valor de pulo Então agora Aqui em cima Ó Em cima da Variável boleano Vamos criar uma publica Public float Pulo E salvo o arquivo Da file save Deixa assim Porque a gente vai Colocar o valor Desse pulo Lá pelo inspector Vamos lá Vamos lá voltar Voltar pro unit Pronto Agora aqui de volta Ao unit Vou É Primeiro Eu preciso dar um nome Pra esse personagem Tá com um sprite Sheet 4 Vamos colocar o nome dele Do objeto Player Aqui na Janela e hierarquia E vou arrastar O meu script Que eu acabei de criar Aqui No meu personagem Agora Olhando Aqui no inspector Ó Minha variável Pulo Aqui Então Se eu der play E for apertar Você tá vendo Que ele tá Dando 0 0 0 O meu personagem Até Cai de vez em quando É porque o pulo Tá Tá 0 Então Acho que no segundo Vídeo de unit 3D básico Eu falo Sobre essa questão De gravidade Contra A velocidade Por que Que o personagem Para Assim no ar Quando ele tem Uma velocidade 0 Aplicada Mas Vamos colocar Um valor Pro pulo Aqui De 8 Por exemplo Então enter Agora da play Olha que beleza Opa Teve um Que ele não Registrou Estranho Mas Tá funcionando bem Esse pulo Tá alto Vamos colocar Um pulo Um pouquinho Menor Um pulo 4 Isso que é bom Usar Variável Pública Agora tá muito Baixo Colocar 6 Agora Agora tá legal Mas Antes de encerrar Vamos dar uma Corrigida Aqui Que tem Algumas vezes Que ele não Está registrando Que na verdade É uma Besteirinha Minha Que isso Não é Pra ficar Aqui Minha Gente Isso aqui É pra ficar Aqui Se apertou Ele vai mexer Na velocidade E vai Colocar como Falso Mas lógico Se a variável É verdadeira Aplica a velocidade E aí Transforma ela Em falso De novo Vamos dar uma Olhadinha Vamos ver Aqui Agora tá Bem Melhor Você pode Você pode Ver aqui Não importa Se eu tô Caindo Ou subindo A velocidade Do impulso É sempre A mesma Isso é Perfeito Muita Em muitos Clones Que eu vi De flap bird Tem uma coisa Muito chata Que ele vai Adicionando Força Ao pulo E O pulo Fica mais Forte Gradativamente Cada vez Que você Aperta o botão Então o passarinho Vai muito rápido Pra cima Que eu me lembro No flap bird Original Era sempre O mesmo Valor O pulo Mesmo Que ele estivesse Caindo Ou subindo Então Eu consegui Simular bem Esse pedaço Aqui Se o meu personagem Tá caindo Tá vendo Ele dá o pulo Na mesma altura Ele tem a mesma Força Tá tudo perfeito Apertando o botão No mouse Ou a barra de espaço No meu teclado Então Esse pedaço Está Joia E com isso Nós concluímos A segunda parte Desse tutorial De Unity 2D E a gente se vê no próximo Obrigado E até lá E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo